Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de violão. Hoje nós iremos trabalhar a escala de laço sostenido maior, de acordo com a nossa escala cromática. Então vamos lá. Eu vou passar duas formas para vocês executarem, mas lembrando que as notas utilizadas são as mesmas. É porque, como a gente está avançando bastante no violão ok, eu vou voltar e ensinar aqui no início do braço também. Vamos lá. Primeiro, nós vamos executar aqui da forma do desenho dos dedos que a gente já está estudando. De acordo com la maior, sostenido maior. Então vamos lá. Aqui com o segundo dedo, nós iremos na sexta casa, sexta corda. Agora com o quarto dedo, na oitava casa, sexta corda. Depois com o primeiro dedo, na quinta casa, quinta corda. Depois com o segundo dedo, na sexta casa, quinta corda. Depois com o quarto dedo, na oitava casa, quinta corda. Depois com o primeiro dedo, na quinta corda, quinta corda. Depois com o terceiro dedo, na sétima casa, quinta corda. E com o quarto dedo, na oitava casa, quinta corda. Essa é a nossa primeira execução. Agora nós iremos analisar as notas que estão sendo tocadas. Primeiro, Lá sustenido, depois Dó, depois Ré, depois Ré sustenido, Fá, Sol, Fá e Lá sustenido. Essas são as notas utilizadas. Agora eu vou explicar aqui a execução, nas primeiras casas do violão. Aqui no início do braço. Primeiro, com o segundo dedo, você irá tocar aqui, não, com o primeiro dedo, aliás. Com o primeiro dedo, na primeira casa, quinta corda. Depois com o terceiro dedo, na terceira casa, quinta corda. Depois, na quarta corda, você vai bater ela solta. Depois, com o primeiro dedo, na primeira casa, quinta corda. Depois, com o terceiro dedo, na terceira casa, quinta corda. Depois, na terceira corda, solta. Depois, com o segundo dedo, na segunda casa, terceira corda. E depois, com o terceiro dedo, na terceira casa, terceira corda. Aí vai ficar a execução C. E vamos executar também o contrário, né, que a gente ir treinando. E na mesma forma aqui, ó. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.